Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho certeza, né? Sempre fui realmente o saco de pancada. Mas, sabendo disso, poderoso lá em cima, né? É dele que ele merece toda a honra, exaltação. Num determinado dia da minha vida, ele permitiu que eu tomasse um tremendo banho de óleo numa das máquinas hidráulicas que eu trabalhava, que é essas prensas, mas a prensa em teste, né? As prensas que estão em teste. Estourou uma mangueira. Essa mangueira, ela captava pela bomba uma grande quantidade de óleo. E esse óleo, ele espalhou muito óleo. Ele me lavou do pé, da cabeça aos pés. Me deixou eu realmente torcer óleo mesmo. Eu fiquei todo lavado, mas todo, todo lubrificado. Dizem nas igrejas que é ungir, né? Um pouquinho de óleo, ungir no corpo, na mão. Aquele dia eu fui ungido ao todo. Aquele banho de óleo. E era no chão, era nas máquinas, era nos colegas. Todo mundo se lavou. E eu fui para o banheiro. E eu botei o meu joelho no chão e disse, puxa vida, eu tenho passado tanta luta, mas tanta luta. E por que essa agora? Que vergonha! Como é que eu vou voltar lá para o meu setor, com aquele monte de óleo espalhado por... Nossa, aquele espaço todo. Como é que eu vou fazer isso? E aí é como alguém se tivesse ouvido. Dizer assim, hoje acaba a sua luta. Lá do céu, nem sei porquê, mas eu sei hoje, que eu não sabia o porquê, desce uma unção toda gostosa sobre a minha vida, que pega o auge da minha cabeça e vai até o pé, e me fez outra criatura. Me lavou de uma unção maravilhosa, que eu voltei e não estava preocupado com óleo, não estava preocupado com máquina, não estava preocupado com amigos. Eu só estava preocupado em aproveitar aquela graça que me foi dada. E é ela que eu contemplo. Em tudo que eu vou fazer, eu não sei como vai ser feito, mas vai ser feito. E aí